Eu adoro esse barulho. Chegamos aos dois finalistas, que eu acho que são muito merecedores. Os dois são bons cozinheiros, completamente diferentes. Um é mais exagerado, mais ousado, mais clássico, mais seguro. Então, afinal, vai ser lindo. Forte. Pela primeira vez, dois homens. Um duelo, um duelo bonito. Como a gente gosta. É muita exposição. Precisa ter muita coragem para vir para cá. Mas também o que precisa é ter autoestima. Eu acho que se eles entram, é porque eles acreditam que o que tem para mostrar é bom. E, acima de tudo, é importante ter o emocional bem equilibrado para aguentar a pressão. Tem muita coisa em jogo. É a minha profissão. Eu vivo disso. Eu só sei fazer isso. Eu vim na cara e na coragem. E estou aqui agora, na final. Imagina para o Francisco, que chegou aqui carregando uma estrela Michelin e dá de cara com vocês três, julgando e criticando pratos dele. Ela riscou muito. Mais você tem experiência, mais você vai se reconhecer, mais você vai arriscar tudo o seu passado, tudo o seu filho na sua vida. Ele se cobrava muito. Até que um dia, numa avaliação, falei para ele, Francisco, tira esse peso de você. Na prova seguinte, ele conseguiu ganhar. É difícil ser julgado. Mas como eu entrei para ser desafiado, jogar tudo para ficar ou para ir embora. Me arrisquei 100%. O Pablo me decepcionou no início. Imagina o contrário, que ele vai chegar com tudo e não tinha nada. Eu percebi o Pablo, ele quase desistiu pelas críticas, pela pressão. Ele ficou abatido. Até a prova dos temperos. Passei a prova inteira falando, isso não vai dar certo. Eu lembro. Ficou incrivelmente delicioso. Foi a grande virada dele aqui dentro, né? Ele botou tudo, arriscou tudo, jogou tudo que ele tinha. Eu fico e eu fico e ficou extraordinário. Um defeito do Pablo é que ele foi muito moderno, muito bonitinho. Esqueci de passar por uma cozinha clássica. Ter uma base mais fundamentada, mais técnica. O Francisco é muito clássico, muito linear, muito previsível. Eu acho que fazer comida clássica numa final de Masterchef não vai surpreender tanto dos jurados sem ter um que a mais. Não é porque se faz clássico se não tem gostaria, né? Exatamente. Executar com alta qualidade um prato da gastronomia clássica é muito mais arriscado, pois as referências para quem julga são maiores. A ousadia e o arriscador se sentir muito bem da prova da longos, porque botou essa massa dentro de um ramoquim, no final, explosão de sabor. E é isso que conta? Sim. Dedicação, superação, criatividade. Eu me acho hoje favorito para ganhar a Masterchef. Vou ganhar o do Pablo porque eu sou mais experiente, sob pressão eu funciono melhor. Eu vou dar o clássico com o toque de modernidade. Mas hoje vai ser a grande aposta. Hoje o sabor é alta gastronomia, hein? É a grande final do Masterchef Profissionais 2017. Aqui é Masterchef. Sim, chefe. Vamos, correndo. Agora que o bicho vai pegar. 16 experientes cozinheiros profissionais entraram determinados a mostrar todo o seu talento. Todo mundo com sangue nos olhos. Mas nunca imaginaram que essa competição iria testá-los com tanta exigência. Vamos empratar, vamos. Tô indo, chefe. Tá indo, então vai. Gente, não se faça assim, se toca. E se depararam com desafios grandiosos nunca antes vistos. Vocês vão fazer mil pra... Gente, o camarão não chegou. Eu estraguei o casamento da mulher, velho. Comece de novo, p***. Não dá tempo. Se vira. O desafio que vai ser, faca na caveira. Ela precisa de 11 estuflês, vai. Tá aí no ótimo serviço. Obrigada, chefe. Mesmo lidando diariamente com a pressão de uma cozinha, aqui, até o mais experiente, se desestabilizou. 3, 2, 1... Nunca vi terminar no último serviço. Eu também. Corajosos encararam cada crítica com a humildade de quem ainda tem muito a aprender. E isso elevou o talento desses profissionais a um patamar altíssimo. É mais que a criatividade, é inteligência. O prato mais complicado, fez de uma forma sensacional. Eu me emocionei, desculpa. Cada vez mais seguros, eles lutaram com todas as armas pra estar na final. Os dois creme. Os dois... Obrigada, viu? Eu vou dar o grelhar na brasa e defumar pro Pablo, porque seria o mais difícil. E depois de 14 emocionantes eliminações... Tô saindo cheia de aprendizado. É uma experiência transformadora na vida de qualquer um. Aqui é a maior aventura da minha vida até então. Tchau, gente. Apenas dois chegaram ao lugar que todos almejavam. Francisco. Pablo. Começa agora o esperado duelo. A grande final do Masterchef Profissionais 2017. Surpreende a gente, né? Sim, chefe. Olá, boa noite Brasil ao vivo dos estúdios da Band. Estamos começando a final do evento gastronômico mais exigente do ano. A escolha do Masterchef Profissional Brasil de 2017. Bom, essa é uma noite de festa, claro. Afinal de contas, quando ela terminar, nós estaremos celebrando a vitória de um grande talento. Um talento que brilhava nas cozinhas de cada um dos seus restaurantes, mas que quando entrou para o Masterchef se mostrou capaz de enfrentar, de brilhar dentro da competição gastronômica mais difícil do mundo. Agora, antes da gente começar esse embate final, eu quero agradecer. Agradecer muito a presença dos nossos jurados, meus amigos queridos. Mais uma vez, é uma honra estar nessa final com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Agradecer também a todos os concorrentes. Lindos, brilhantes. Nossa, como vocês estão bonitos essa noite. Parabéns. Lindos. Muito obrigada pela trajetória. Uhul! Uhul! Quero também agradecer as pessoas que participaram dessa edição, dar as boas-vindas aos nossos convidados. Obrigada pela energia positiva, vocês não sabem como isso é importante. E, claro, quero agradecer o mais importante, né? Meu grande agradecimento para os milhões de brasileiros que estão nos acompanhando em casa. Para os brasileiros que torcem por nós, que mandam sua energia para nós, que nos acompanham com a sua audiência, com o seu carinho, com a sua dedicação, com o seu cuidado. Muito, muito obrigada de coração a todos vocês que estão em casa, viu? Bom, e pela primeira vez, contando todas as nossas edições, a gente vai ter um embate final diferente, com dois cozinheiros na final. Dois homens disputando o direito de ser o melhor cozinheiro profissional de 2017 e receber esse maravilhoso troféu que está aqui na minha frente. E para dar início a essa disputa, a gente precisa ter aqui, com a gente, os nossos finalistas. Afinal de contas, tudo gira em torno deles. Então, vamos receber os dois protagonistas de hoje, Francisco e Pablo. Parabéns, meninos. Animados? Muito. Nervosos? Muito. Também. Francisco, a gente sabe que para os cozinheiros amadores, chegar até aqui é uma coisa que muda a vida deles, muda para sempre. Mas para você, que é um cozinheiro profissional, tarimbado, tem uma trajetória de sucesso, uma carreira muito bonita, o que muda ter passado pelo Masterchef? O que está mudando a sua vida? A reinvenção. Se reinventar como profissional é um desafio, não foi fácil chegar aqui e já é uma vitória, está do lado do Pablo na final do Masterchef. Para mim já é uma vitória. Parabéns. Pablo, você que cozinhou um monte de coisas diferentes aqui, coisas que você disse para a gente, nunca vi, não sei como mexer. No que isso vai mudar a sua cozinha, a cozinha do seu restaurante daqui para frente? O que você leva de experiência gastronômica? Eu levo de experiência que a gente está sempre aprendendo e que a gente tem que ir para evoluir e sair da zona de conforto. E o programa fez isso com a gente. A gente está o tempo todo fora da zona de conforto e buscando evolução, buscando conhecimento o tempo todo. Parabéns aos dois de coração e muito boa sorte. E quero lembrar a vocês dois, antes da gente começar a disputa, que eu queria falar dos prêmios. Os prêmios que vocês dois ainda estão disputando e que um de vocês vai levar para casa daqui a pouquinho. O vencedor do Masterchef Profissionais tem um ótimo motivo para comemorar, porque quem vencer hoje ganha uma conta na caixa recheada com 200 mil reais. Os dois já ganharam um valor de mil reais cada um por mês durante um ano no cartão Carrefour. E o vencedor ganha também uma viagem inesquecível para Dubai, com direito a acompanhante, com todo o conforto e a qualidade da Emirates. Para ajudar o vencedor a fazer bonito na cozinha, a Tramontina vai equipar toda a cozinha do campeão com panelas de aço inox e um kit chefe de facas, além de eletroportáteis da linha Tramontina Brai Breville. E, claro, o mais importante, a principal razão para todos vocês estarem nessa competição, o troféu de Masterchef Profissional 2017. Ansiosos? Bom, eu estou ansiosa, o Brasil inteiro está ansioso, esperando por isso. Então, vamos começar, vamos ver como foi esse último grande embate entre vocês dois, agora. Chegamos. Em nenhum momento eu vejo o Pablo como um adversário. Eu vejo ele como um garotão. A única coisa que eu quero é ser um bom exemplo para ele de um guerreiro, porque ele tem muita coisa para fazer ainda. Sem erro, que a decisão seja dos jurados, ser um garoto competente, uma grande final, precisar de alguma coisa. Tamo junto. Boa sorte. Valeu, irmão. Profissionalmente, falando, eu acho que hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. O Francisco tinha tudo para ganhar o Masterchef se eu não estivesse no meu melhor momento. Arrasou. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa grande final. Hoje a gente vai conhecer o vencedor do Masterchef Profissionais 2017. Para começar, o primeiro finalista dessa noite, Francisco. Vai lá, Paizão. Vem, Paizão. Bem-vindo, Francisco. Obrigado. E ao seu lado, o segundo finalista dessa noite, Pablo. Fabrício! Bem-vindo, Pablo. Obrigado. Cara, que tesão. Imagine estar livre. Ah, imaginei. Então não imaginou, né? Pablo, a sua capacidade, ousadia, ficou bem clara. Você se mostrou um cozinheiro surpreendente. Nas provas em grupo, você se demonstrou um bom líder. Foi solidário. Isso é ter humildade. Bonito isso. E hoje eu respeito muito você. É um grande líder e um grande chefe. Obrigado, chefe. Parabéns, Pablo. Parabéns, Pablo. Obrigado. Francisco, quando a gente começa a cozinhar, por muito tempo, nós procuramos a certeza do nosso trabalho no que o outro fala da gente. Eu te falei, tem dois cozinheiros dentro de você. Tem o cozinheiro do restaurante, que vai cuidar dos prêmios, que vai se importar com a opinião dos críticos. E tem o cozinheiro dentro, que foi aquele que te levou a escolher a profissão de chefe de cozinha. E eu te falei, se reconecta com esse. Esse tem a verdade. Parabéns por ter chegado até a final. Parabéns por ter se reencontrado com aquele cozinheiro. Boa! Você juntou! Paizão! Paizão! Obrigado, meu irmão. Paizão! Deus, meu irmão. Pablo. Chefe. Você entrou aqui. Eu pensei, falei, será que ele perdeu, não sabe mais cozinhar? Passando o tempo, voltou. Falei, pô, o cara é melhor que antigamente. Você é maduro. Você é pronto. Você sabe criar. É você um chefe. Meus parabéns. Obrigado, chefe. Francisco, eu te conheço também. Através do que você trabalhou, o chefe que trabalhou com você. Outro dia você falou, ah, não sou acostumado a chamar as pessoas chef se eu não trabalhei com elas. Eu não concordo bem com vocês, mas hoje eu tenho certeza que todo mundo pode chamar você de chefe sem precisar trabalhar com você. Os dois, vocês são os grandes cozinheiros. Vamos valorizar essa gastronomia brasileira. Depende de você. Você que vai fazer essa história. Vocês também fizeram a história da gastronomia brasileira. E hoje, o que é que você faz um show de cozinha para mostrar para o Brasil que nosso país é um país maravilhoso, cheio de temperos. Bom, toda vez que a gente chega num momento muito importante na vida, a gente quer pessoas queridas perto da gente. Então, além dos amigos que a gente fez aqui dentro, eu queria chamar também a família do Francisco. O meu pai não é uma pessoa emotiva e quando eu vejo que ele está chorando, a emoção é muito maior para mim em nunca ter visto ele chorando. É muito bonito ver, né? Olha a emoção na cara dele, gente. Que coisa mais linda. Pablo, por favor, a sua família aqui também. Que lindo! O abraço do papai é muito apertado, mas eu amo ele. Olha, ele f*** comigo, velho. Criança correndo é de cair o f*** da bunda, velho. Como é o nome dessa coisa linda? Eduarda. É a caçulinha. Não. Não? A caçula é o Lucas, de oito meses. Ah, ainda tem o bebezinho. Tá lá em Rio de Fora. Como é que foi? Tanto tempo longe? Difícil, muito expectativa, muito nervosismo, uma sensação assim de que ele podia mais e foi. E foi, né? Foi, graças a Deus. Francisco, não esperava ver todo mundo aqui hoje? Não esperava ela. Filha? Fabiola, minha caçula. Não esperava o papai na final? Tinha certeza, né? Absoluto. É filha, é filha. Você é o? Felipe. Filho também? Também. É o mais velho, né? Sim. Eu acho que vocês vão ficar com muito ciúme do filho que ele deixou aqui. Eu? A Laila. Esse é o mais velho. Esse é o mais velho. Faltou eu aí, eu sou o filho mais velho, Paisão. Gente, muito obrigada por terem vindo. Muito emocionante ver vocês aqui hoje. Eu espero que sirva de ânimo pra vocês dois. Podem subir, por favor. Me dá uma tranquilidade, me dá uma paz tão grande que eu falo, é hoje, não é meu. Pablo e Francisco, hoje vocês dois vão ter que trazer a verdade do que vocês acreditam realmente na gastronomia fazendo um menu degustação pra nós. Com duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. Pesado, hein? É a possibilidade de que a gente deguste um pouco da gastronomia de vocês. Criatividade, lógica, emoção. Vai ser um duelo bonito. Surpreende a gente, hein? Sim, chefe. O seu menu tem nome, Francisco? Tem. Qual é? Trajetória do herói. A trajetória do herói. Vai lá, super homem. Eu vou depois tirar do bolso a criptonita e jogar do seu ladinho aí, você vai ver. E você, Pablo, você tem um... Tem também, Ana. Vai chamar do lixo ao luxo. Do lixo ao luxo? É. Por quê? Primeiro, pela minha trajetória no programa. Começou um lixo assim? O segundo, o meu menu vai dentro de produtos do dia a dia, pra junto com o programa tentar mostrar que gastronomia é acessível, não tem que ser coisas caras. Vocês vão ter uma hora pra fazer as duas entradas. Depois, uma hora e meia pra fazer os dois pratos principais. E depois, mais uma hora pra fazer as duas sobremesas. Pra isso, a gente vai dividir as idas ao mercado em três. Ok. Boa sorte. Três minutos. Três, dois, um. Agora. Boa sorte. Boa sorte. Quem vem, tá? Boa sorte. Boa sorte. Ele gosta pra ele pegar tudo que ele precisa, filha. Ai, meu Deus. Ele tá perdido ali dentro. Socorro. O mercado é muito corrido. Quando eu vejo, eu vejo um produto que eu pensei de sobremesa, eu penso em pegar, eu caraca. Aí, quando eu vejo, eu vou pegar a proteína que eu pensei do principal, eu... Putz, não é? Tem que comprar só a entrada, cara. Entrada, entrada, entrada. Bora, minha gente. Pela hóstia. Que da hora. Gente, por incrível que pareça, já se passou um minuto, tá? Sério. Batata doce, você viu? Feijão verde, eu não tô achando. Missou, também não tô achando. Missou? Eu tô assim, apaixonada. Eu começo a ficar desesperado porque missou é uma peça importante pra temperar a abóbora. Dois minutos já se passaram. Que isso? O tempo desse passa mais rápido. Já tem dois minutos? Bate, Francisco. Achei. Missou. Achei. Eu pegava logo uma garrafa de vinho pra ir tomando, porque no nervosismo, pediu gelo, Dez segundos. Nove. Creme. Oito. Creme de lixo. Oito. Camarão. Feijão. Sete. Seis. Pegou loura, Francisco? Cinco. Tá bom, Anja. Quatro. Três segundos. Dois. Pega coentro. Foi, foi. Cebola. Acabou, 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 acabou. Três sextas cheias. Papai, você tem muita coisa. Eu acho que ele vai ganhar, porque ele é o melhor de todos. Oh, meu Deus, Copa do Mundo. É, Copa do Mundo. Pronto, Pablo? Pronto, Francisco? Uma hora pra fazer as duas entradas da vida de vocês. Boa sorte, Francisco. Três, dois, um. Uma hora valendo, a partir de agora. Aê! Copa! Ele tá com a plaquinha na primeira prova? É, eu não sei. É. Olha, que legal. Ele tá saindo do tradicional, né? Poderoso chefão. É. Eu fico ansioso, nervoso. Eu não posso errar, porque eu sei que o Francisco vai errar muito pouco. Nossa, eu nunca vi o Francisco tão ansioso. Ele é sempre muito tranquilo. Hoje eu tô com ele mais emédico. 220, né? 220, o Francisco. Eu tô achando tão bonita essa final dos dois. Duas pessoas experientes na cozinha, que já passaram por um monte de coisas. Os dois tiveram muitas dificuldades aqui dentro. É bonita? É uma final muito bonita, né? Bom, nesse momento não exatamente, porque o Francisco tá fazendo as coisas tão rápido, ele que tá me deixando é tonta. Isso sim. Quatro minutos de prova, né? Olha o tanto de coisa que ele já fez. É incrível. Deve ser complexa a receita dele, né? A receita dele também tá na pegada. E o respeito ao ingrediente brasileiro, eu consigo agradar os três. Nossa, eu vou pôr até luva, que charme. Ah, ele é alérgico, né? Precisa da luva. E aí, o homem que tem alergia ao camarão, fazendo o camarão. A reinvenção da alergia. Meu desafio, Eric. O que você vai fazer? Vou fazer uma linguiça de camarão. Linguiça de camarão? Você pegou tripa? Com espuma de pupunha e coentro. Feijão verde. Eu vou cozinhar a linguiça dentro do próprio caldo da cabeça do camarão. E o foie gras selado com vinho. Abobra assada com missô e folha de mostarda. Com que missô? Pra dar uma modernizada, né? O velho quer ser jovem? Sim? Eu também. Velho na idade, coração jovem. Parabéns, tá no caminho certo. Tá na reinvenção mesmo. Messias, chef. Segundo a trajetória do Francisco, do herói, ele vai começar devagarinho pra fazer o Superman, né? Mas ele já começou com foie gras. Ele vai servir um ouro na sobremesa? Grande chefe, Pablo e chefe. Tudo bem? Tudo ótimo. Assusta um pouco o teu cardápio começando no lixo. Sim. E isso o que quer dizer? O que a gente pode esperar agora? Vou fazer um nhoque de figura de frango. Vou fazer um patei de figura de frango com purê de batata doce. Vão seis nhoques por prato. Vou tomar uma fatia de alho negro, fatia de pepino cornechô, uma folhinha de sálvia. E tô fazendo um falso consomir de ameixa preta. Ameixa preta, água e tomilho. Falso consomir de ameixa preta. É, porque consomir te pensa muito no caldo e por aí vai. Caraca! Eles conhecem esse pão. Eu sei disso. Eu gosto muito do pão lá do Arturito. E ele vai aonde? É um crocantezinho, pra em cima do nhoque também. Por cima do nhoque. E a segunda entrada? A segunda entrada é um creme de agrião defumado, que eu vou reduzir vinho branco, cebola lá, depois creme de leite, bacon, couro, esfrio, branqueio, agrião, trituro tudo. Fica um creme bem verde. Michelin, que é um produto que o pessoal às vezes, quando fala de frutos do mal, o pessoal pensa no camarão, na lagosta, na vieira. E Michelin é o mais barato, entre aspas, né? Você já fez esse prato? É muito criativo. Você está usando coisas em lugares não tradicionais. São ideias tuas? Todas. É autoral? Sim. Que bom. Corre. Obrigado. Boa prova. Obrigado. Até o chefe. Você vai assar a batata ou cozinhar, Pablo? Cozinhar. Na minha opinião, infeliz na escolha de cozinhar a batata. Pra fazer nhoque, ela precisa ser mais seca. E ele ainda cortou bem pequenininho, que era pra umedecer mesmo o negócio. O que vocês viram até agora? O que eu fiquei muito preocupada com o cardápio do Pablo, que eu acho super interessante, muito conceitual. Mas temos um fígado de frango na bancada do Pablo e um fígado de pato com a grana bancada. É, fígado pobre e fígado rico. Impressionar com o fígado de galinha é mais difícil. Isso é risco muito, porque ele pode perder tudo. Sabe o que me lembra um pouco? A final da primeira temporada dos profissionais com o cardápio do Marcelo, que eu elogia muito a criatividade, a técnica, mas o sabor era fraco. Sei. Algo me diz que não vai acontecer a mesma coisa com o Pablo. Tomara. Já deve ter gente em casa na hashtag quem ganha. Quem ganha? Ganha Francisco, ganha Pablo. Ganha Francisco, ganha Pablo. Ganha quem cozinha melhor, como sempre. Vai ganhar outro sabor. E acredito muito na minha cozinha. Então acho que vai ganhar fígado de frango. Tchau. 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 Obrigado.